Música 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 Semana que vem Temos aí a primeira sanção E aí Mirac E o Camorra também vai fazer uma participação aqui no primeiro função Que tá lançando o CDzão aí Já lançou o CD Mas vai chegar aí com o CD E o Camorra também vai fazer uma participação aqui no primeiro lugar E o Camorra também vai fazer uma participação aqui no primeiro lugar E o Camorra também vai fazer uma participação aqui no primeiro lugar E o Camorra também vai fazer uma participação aqui no primeiro lugar E o Camorra também vai fazer uma participação aqui no primeiro lugar E o Camorra também vai fazer uma participação aqui no primeiro lugar E o Camorra também vai fazer uma participação aqui no primeiro lugar E o Camorra também vai fazer uma participação aqui no primeiro lugar E o Camorra também vai fazer uma participação aqui no primeiro lugar E o Camorra também vai fazer uma participação aqui no primeiro lugar E o Camorra também vai fazer uma participação aqui no primeiro lugar E o Camorra também vai fazer uma participação aqui no primeiro lugar Eu vou fazer poesias, descrever o seu jeito, o beijar sua boca bem devagar. Foi uma noite luz em Natal, e chuva e respirada. Foi uma noite inusitada, de chuva e despejada E quando o tempo tá passando, fazendo a minha história Ninguém conhece o Glauco, que causou a forma da cara E o caminho tá juntado, meu camarada junta E o tempo foi passando, eu beijarei Tudo hoje se operando, porque hoje é sexta-feira Com o rio, um rio, um rio, um rio E o caminho tá juntado, meu camarada junta E o tempo tá passando, fazendo a minha história Mas uma briga quebra a vida inteira Tempo feliz que tá em síncrona e pega a terra Aí quem fala é malteira Traz a bala que é pra presenciar, aquela praia de cem A noite está repetindo, o tempo vai passando Senão vocês virão quem Boa senhora, calma e cantando 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 Com o rio, um rio, um rio, o grande